Oi pessoas desse canal, muito bom dia, começando mais um vídeo aqui, mudei de visual gente, cortei o cabelo, dei a louca né, a crise existencial quando a gente chega aí nos 30 né, a gente dá essas loucuras e aí resolvi cortar eu comecei ontem a gravar o vídeo que eu fiz uma campanha aqui na loja né, que foi a semana do cropped e na verdade nem foi a semana do cropped minha gente, eu comprei uma quantidade boa de cropped aqui na loja e assim eu vendi super baratinho, mas eu consegui ganhar meu valor normal porque eu comprei por um valor muito bom então eu fiz a semana do cropped pra dar essa movimentada né, só que aí graças a Deus todos os cropped esgotaram ontem todos não né, só ficaram dois, era pra ser até sexta, mas não deu, aí só ficou esses dois um é 20, dois é 30 reais, muito baratinho né, e eles são lindos e tem bojo mas aí graças a Deus não deu, só ficou esses dois, tomara que venda logo hoje e acabou e olha a minha samabaia que eu comprei, ficou linda ali né, deu um tchan pra loja, eu achei que deu uma diferença muito grande comprei aqui e achei super baratinho, foi 30 reais, o rapaz tava vendendo na rua e aí eu comprei e aí gente, eu tava ontem gravando pra vocês, mas aconteceu uma situação aqui na loja com a cliente tão chata eu fiquei tão triste, tão arrasada, que aí eu já não tive mais coragem de gravar nada porque as pessoas são, tem um coração tão ruim sabe, e eu fico assim muito chateada quando essas coisas acontecem porque eu trabalho muito certo e eu não quero tirar nada de ninguém depois eu venho aqui pra contar essa história pra vocês, que foi muito triste pra mim mas aí, hoje eu vou gravar meu dia tá, hoje é terça e aí eu vou gravar meu dia pra vocês e eu vou mostrar lá como foi que eu fiz essa campanha do dia do cropped, tá, que deu tão certo assim vim mostrar a vocês a postagem que eu fiz né, da campanha eu criei um reels né, semana do cropped, e aí eu vesti os três modelos, coloquei aqui em cima né, que era um, paguei dois um é vinte, dois é trinta, e aí eu fiz e deu super certo, aí eu postei aqui, postei lá nos meus stories e também postei os modelos, as cores disponíveis com valor e aí pronto, graças a Deus deu super certo e aí, só que eu não tenho como mostrar mais os stories porque eles já sumiram, mas eu postei isso eu postei o mesmo daqui lá e fui lá e postei no... no... as fotos né, e aqui eu coloquei tudo certinho né, coloquei prontas para reagir né que é, a música falava reage mulher e aí eu botei a descrição, tudo certinho se for no pix ou no crédito né e coloquei aqui até que dia que elas iam e que peças promocionais não possuíam trocas tá para as pessoas já ficaram cientes e graças a Deus deu tudo certo já fiz venda aqui na loja a cliente veio, levou o biquíni agora tem esse outro aqui que ela pagou motoboy para levar aí ela comprou o último conjuntinho desse aqui esses dias no outro vídeo eu mostrei para vocês que é o biquíni com a saída e aí eu coloquei a xuxinha um folheado para ela porque ela é uma cliente que compra muito aqui na loja compra 500, 600 reais então eu mandei um mimozinho a mais para ela aí eu vou arrumar aqui e vou aguardar o motoboy vir buscar agora são 2h40 eu já voltei para a loja já abri né acho que eu mostrei para vocês né gente as vendas que fez pela manhã foram aquelas ali e aí agora eu postei lá no Instagram Reels que eu fiz já arrumei tudinho aqui fiz uma dublagem e postei também os feedbacks da loja né porque é importante a gente postar para as pessoas terem um pouquinho mais de segurança né em comprar e tal e aí eu já postei e agora eu vou aguardar para ver o que é que vai acontecer agora à tarde mas graças a Deus é final de mês e a loja está vendendo bem né as coisas que eu trouxe eu não postei tudo de vez né eu estou postando assim em pedaços eu posto um pouco aí cada semana eu escolho uma coisa para postar entendeu porque se eu postar tudo eu acabo ficando sem novidade não vai vender tudo as pessoas nem prestam atenção em tanta coisa então eu posto um pouquinho por semana e aí sempre eu vou tendo novidade para postar no Instagram porque eu só vou viajar novamente para comprar agora em dezembro então essas peças aqui vão ficar aí até dezembro se por acaso né eu precisar comprar mais alguma coisa tudo bem mas como cobrei bastante até então está tranquilo você tem em cima do carlinhos gente minha gente meu rosto está assim branco porque é protetor solar tá eu estou cuidando da minha pele aí eu comprei um protetor sem cor deixa eu consertar aqui eu comprei um concorho sem cor o concor fica mais branco que era para ficar moreno toda a minha pele né fica pior aí eu fico assim parecendo um fantasma né nós relevem vocês vão me ver em outro vídeo com essa mesma roupa é porque eu estou gravando os dois vídeos no mesmo dia para eu ter tempo de postar certinho para vocês tá bom e aí como é que eu faço as campanhas aqui da loja de falar sobre isso para vocês vocês viram que eu fiz a campanha do cropped né e eu sempre faço uma campanha aqui eu não faço assim uma atrás da outra eu faço de acordo com o mês entendeu duas vezes no mês alguma data comemorativa então eu sempre faço uma campanha nesse tipo aí eu fiz essa do cropped agora e qual foi a outra que eu fiz meu Deus eu esqueci mas se eu lembrar eu coloco aqui para vocês então a primeira coisa que eu faço é ver alguma alguma data estratégica né para eu fazer a campanha e aí eu procuro um produto né e um brinde que eu vá dar que não vai interferir no meu no meu lucro final porque isso é muito importante gente porque assim se eu pego uma coisa que vale vamos se pôr 20 reais e coloco para compras de 100 reais né isso vai ser ruim para mim porque vai entrar muito no meu lucro então eu sempre coloco uma coisa que tem um valor mais baixo né para mim o meu custo seja mais baixo mas que para as pessoas atraia elas a quererem comprar ah eu fiz também do dia do do cliente que eu dei o cintinho né que eu falei para vocês que o cintinho foi bem baratinho então não interferiu eu dei para todas as clientes e por sinal todas as pessoas que compraram compraram mais de 50 reais mais de 100 reais que foi maravilhoso né então para mim assim não interferiu o do cropped foi mas no cropped um cropped era 15 ou um cropped era 20 dois cropped eram 30 reais aí as pessoas falam meu Deus do céu você está perdendo dinheiro não porque eu comprei o cropped muito baratinho muito baratinho mesmo então eu consegui ganhar minha margem de lucro normal que eu ganho né aqui na loja e dei esse valor mais baixo para cliente porque eu consegui comprar o cropped em uma promoção que a moça estava fazendo né e aí para mim saiu um custo bom eu consegui ganhar minha margem de lucro igual que eu ganho sempre e eu fiz esse giro rápido de produtos então eu sempre pego assim aí para montar a campanha eu crio um nome para essa campanha porque assim eu não boto ah vamos fazer uma campanha de brindes uma campanha de cropped não eu não coloco até porque as pessoas que são clientes elas não entendem muito bem né o que é campanha então eu crio um nome para essa campanha então eu coloquei a semana do cropped né e pus um tempo uma música que foi o reage mulher bota um cropped porque tudo que eu for fazer vai ser relacionado aquilo ali então eu faço isso crio um nome né e posto essa campanha eu já postei no dia da campanha mesmo e deu super certo mas se você quiser fazer algo já antecipado né antecipar falar que vai ter e tal isso capta mais pessoas e é muito bom então é bom que você faça um reels né para conseguir captar mais pessoas mais postagens antes faça um folheto bonitinho né de acordo com o que você quer com as frases que você quer algo assim que destaque mais então eu faço sempre assim até então dá certo tem campanha que não dá muita coisa não dá muito certo talvez seja o produto o valor a data né e já tem coisa que dá super certo esse mesmo do cropped deu super certo eu achei mais um pendurado que só tinham dois mas eu achei mais um pendurado então são três os três misericórdia encalhou ali que até agora ninguém quis mais eles mas o restante venderam todos tanto que eu botei que era até o final de semana até hoje né até sexta e acabou já no primeiro dia né só ficaram esses três e aí eu faço o tema faço a música né e faço as postagens e eu faço isso pra não interferir no meu lucro porque assim gente a gente precisa sim fazer coisas que atraiam muito o nosso público e tal mas se a gente ficar fazendo coisas que a gente dê muito desconto perca muito lucro não é bom pra empresa né porque acaba que a gente vende muito mas no final a gente não ganhou quase nada né a gente acaba tendo muito trabalho pra pouca pouco resultado então eu assim pra mim né cada pessoa tem sua realidade né tem a sua vivência com sua loja pra mim um barulhinho gente realmente o barulho lá não parou e aí eu tô em casa já agora e aí não deu pra finalizar o vídeo com vocês porque tava muito barulho eu tive que ir na rua levar umas coisas pra costureira né que deu alguns defeitos aqui na loja eu fui lá levar e aí voltei não finalizei o vídeo então o vídeo de hoje é esse espero que tenha ajudado a vocês espero que tenha gostado quem é novo aqui seja muito bem-vindo a esse canal eu sou Tamara tenho uma loja de bairro e não se inscreva de deixar o like se inscrever no canal e deixar aqui seu comentário tchau